Eu não vou pro céu, sou ruim, sou pior que fel, com um grauinho Eu prefiro assim, nem senhor nem rei, ninguém manda em mim Sim, quem me quer flor, o mar me quer, sou uma melhor, sou mulher Sou de quem quiser, sou o Nesli, sou o Salomé Nem mil e uma noites, nem joias são certinhas Nem beijos, nem açoites, mas não volto atrás Sou rainha de mim Eu não vou pro céu, sou ruim, sou pior que fel, com um grauinho Eu prefiro assim, nem senhor nem rei, ninguém manda em mim Sim, quem me quer flor, o mar me quer, sou uma melhor, sou mulher Sou de quem quiser, sou o Nesli, sou o Salomé Nem mil e uma noites, nem joias são certinhas Nem beijos, nem beijos, nem pações, mas não volto atrás Sou rainha de mim